Música Fala galera, Matheus aqui, Gamers em Regras Pessoal, hoje nós temos uma bomba, mas não é uma bomba qualquer não, cara Isso aqui é uma verdadeira bomba atômica Que explodiu na comunidade gamer Como vocês bem sabem, esses tempos atrás, não faz tanto tempo assim, né? A Microsoft veio e divulgou que estaria comprando a Zenimax A dona aí de vários estúdios, entre eles a Bethesda e vários outros estúdios clássicos, né? Que já lançaram tantos jogos aí, muito famosos e muitas IPs e etc e tal Vocês estão cansados de saber disso aí, né? E os cachistas na época lá e desde lá até agora, né? Eles estão comemorando isso aí Porque supostamente, o que é que vocês estão comemorando exatamente? Me explica aí, cara Eles estão comemorando, eles já vinham dizendo desde lá Que os jogos da Bethesda e tudo mais, né? Seriam exclusivos do Xbox Chupa soninhos! Bom, logo de cara a gente já vê que essa afirmação está errada Porque o Xbox não tem exclusivos Todos os jogos do Xbox, da Microsoft, né? Eles saem no PC day one Então você não precisa de um Xbox para jogá-los Logo, eles não são exclusivos Eles são jogos que saem em múltiplas plataformas Ou seja, múltiplas plataformas Então, essa afirmação, logo de cara, já estava errada Então o que é que vocês estão comemorando, cara? Exclusivo não vai ser, vai ser jogo múlti O que é que vocês estão comemorando, cara? Nós estávamos comemorando que porventura eles achavam, né? Eles tinham essa crença De que as pessoas que têm um Playstation 5 Os sonistas Eles não poderiam jogar esses jogos E é daí que vem o prazer deles, né? Essa alegria Isso aí que eles estavam querendo muito que acontecesse Que os sonistas perdessem de jogar esses games aí Que por sinal Qual que é o próximo jogo da Bethesda? A gente nem sabe, né? Faz tanto tempo que ela não anuncia nada Não mostra nada, tipo assim Enfim Whatever, cara Whatever Desde lá A gente faz essa pergunta, então, né? E aí Vai ser exclusivo ou não, cara? Desde lá pra cá, galera Nós tivemos várias declarações aí De chefes do Xbox, etc, né? Dando dicas de como seria a forma Que eles tratariam essa questão Mas era sempre assim Umas declarações meio que Fala uma coisa, mas quer dizer outra Fala uma coisa, mas não fala bem dito Sabe? Fica aquele negócio assim Ah, mas será que é? Será que não é? Será que ela quis dizer isso? Será que ela não quis dizer aquilo? Não tava muito claro as declarações, né? Tava estranho, galera Não tava bem claro Isso aí é fato Mas a gente imaginava que Assim que o negócio fosse concretizado A compra, né? Eles viriam Eles teriam que vir a público E esclarecer essa situação Foi exatamente o que aconteceu Hoje, pessoal Hoje, ninguém mais Ninguém menos Que o próprio Phil Spencer O amor da vida dos cachistas Phil Spencer Veio a público E respondeu Essa nossa pergunta De um milhão de reais E aí, Phil Como é que é, cara? Vocês investiram 7.5 bilhões Em uma empresa E a gente quer saber o seguinte, cara O Xbox vai ficar com esses jogos aí pra ele Vão ser exclusivos Vão sair no Playstation Responda pra gente Por favor, Phil Spencer Esclareça, cara Ele respondeu, galera Pergunta Será que Esse vai ser, então Um dia de comemoração cachista? Será que a resposta É A que eles imaginavam A que eles diziam Que seria, galera O que vocês me dizem, cara? Ou será Que esse vai ser Mais um daqueles dias Que os cachistas, ó Some da internet O que vocês acham, galera? O que é que vocês acham? Pessoal Não alida aqui no artigo E aí A gente vai tirar Nossas conclusões Não é mesmo? Aqui está, então Diz ali Boas-vindas Oficialmente A Bethesda Para a equipe Xbox Uau Por Phil Spencer O chefe Do Xbox Legal, cara Então vocês podem ver Que é um artigo Assim É curto até Mas assim 90% dele É só rasgação de seda Apresentação e tal Na verdade O que a gente quer saber Mesmo, cara Tá? Apenas Nesse pequeno parágrafo Que a gente vai ler Diz aqui Esta é a próxima etapa Na construção de uma equipe De estúdios Líderes do setor Um compromisso Que temos com Nossa comunidade Xbox Com a adição Das equipes criativas Da Bethesda Os jogadores Devem saber que Os consoles Xbox PC E Game Pass Serão O melhor lugar Para experimentar Novos jogos Bethesda Não, 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 não Pera lá, cara Pera lá Que eu não estou gostando Disso aqui, cara Xiii O que negócio é esse aí, cara? O que negócio é esse de Serão O melhor lugar Tá? Eu achava que você ia falar Que eles serão Os únicos lugares Né? Para se experimentar Os supostos Novos jogos Da Bethesda Não, eles vão ser Apenas o melhor lugar Né? O melhor lugar Mas não vão ser Os únicos lugares, cara? Não vão ser O único lugar? Não? Fumo no rabo do povo É, cara É estranho isso aqui, galera É estranho isso aqui Vamos continuar Incluindo Alguns Novos títulos Alguns Novos títulos Alguns? Como assim, cara? Alguns novos títulos No futuro Que serão exclusivos Para jogadores De Xbox E PC Exclusivamente Multiplataforma Então, né? Vejam só, galera Esse parágrafo aqui Vamos tirar As palavras-chave Aqui, então, né? Vejam só Nós temos aqui As palavras-chave O melhor lugar Como eu falei, né? Eu acho que o que vocês Esperavam ouvir Era O único lugar Os únicos lugares Não é? Alguns novos títulos Não Eu acho que vocês Esperavam ouvir É Todos os novos títulos Não é mesmo? Tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou E agora, Juvenal? E agora, galera? E agora, galera? Isso aqui é uma surpresa Para alguém, pessoal? Talvez seja Para você Que não está Mais inteirado No que tem acontecido, né? Mas vocês lembram Que aí no começo do vídeo Eu falei que Para quem anda acompanhando As declarações Que foram dadas Desde o anúncio da compra Até aqui Já foram dadas Assim, meio que pistas Do que poderia estar acontecendo E todo mundo Que é ciente Viu isso aí, cara Mas quem vive Com um tapa-olho aí De burro Na frente da cara Sonhando No mundo do sonho Da ilusão, né? Talvez não tenham visto Essas matérias aqui Talvez tenham visto Mas não tenham entendido Ou talvez até mesmo Tenham escolhido não ver, né? Tem muita gente que é assim Galera, vocês lembram Dessa matéria aqui, ó? A Microsoft quer Que os jogos da Bethesda Sejam, entre aspas Os primeiros Ou os melhores Em suas plataformas Entre aspas Novamente, né? Não temos intenções De apenas retirar Todo o conteúdo Da Bethesda Da Sony Ou da Nintendo Fecha aspas Quando que foi dada Essa declaração aqui? Em novembro de 2020 Faz até um certo tempinho Já, né? Quem que foi o idiota Que falou isso aqui, cara? Eu não acredito Mídia sonista, galera Quem falou isso aqui, galera? Nada mais, nada menos Que o diretor financeiro Do Xbox Tim Stewart Como vocês podem ver aqui, né? Então veja só, galera Aqui é bom É muito bom A gente se pautar Pelas pessoas Que realmente sabem Do que estão falando As pessoas que trabalham lá As pessoas que ajudam E muitas vezes até mesmo Tomam essas decisões, né? Esse aqui não é o Zé Dascove Que tá falando lá no Twitter, cara Que o jogo vai ser exclusivo Que vai ser... Não, não é Esse aqui é o diretor É o cara que provavelmente Vai tomar a decisão, cara É o cara que vai escolher É o cara que influencia Diretamente o que vai acontecer Com o futuro do Xbox E sabe o que ele tá dizendo? Vejam só, galera Tim Stewart Diz aqui, né? Entre aspas Quando pensamos na Bethesda Continuaremos a vender seus jogos Nas plataformas que existem hoje E determinaremos o que isso parecerá com o tempo E mudará com o tempo Não estou fazendo qualquer anúncio Sobre exclusividade ou algo parecido Mas esse modelo vai mudar Mudar como, né? Sobre como isso pode mudar Stewart sugeriu que a Microsoft Deseja que esse conteúdo No longo prazo Seja primeiro Ou melhor Ou escolha a sua experiência Diferenciada em nossas plataformas Entre aspas Isso não é uma questão de ser exclusivo Fecha aspas Ai, ai, ai Meu coração Ele continuou Entre aspas Isso não é uma questão de Ajustar o tempo O conteúdo Ou o roteiro Mas se você pensar em algo como Game Pass Se aparece melhor no Game Pass Isso é o que queremos ver E queremos conduzir Nossa base de assinantes do Game Pass Por meio desse pipeline da Bethesda Fecha aspas Galera Peguem esses dois artigos aqui O que eu acabei de mostrar pra vocês Agora E o que eu mostrei anteriormente aí do anúncio E o que isso aqui leva a gente a crer, né? Você tem um Phil Spencer ali Falando que Alguns jogos no futuro Vão ser exclusivos Não sei o que, né? Vai ser o melhor lugar pra você jogar Não sei o que Não vai ser o único lugar, né? Você tem o diretor financeiro ali dizendo Não, a gente não quer tirar os jogos da Sony Da Nintendo A gente quer que eles sejam em primeiro no Xbox Ou que eles sejam a melhor versão no Xbox É só isso que a gente quer, cara Galera O que eu chego à conclusão? Não sei vocês Mas eu vou dizer a minha opinião Sabe o que isso aqui tá me cheirando? Na verdade isso aqui tá nem cheirando Isso aqui tá fedendo A exclusivo temporário, cara É Essa parte, né? Onde o Phil Spencer diz ali Alguns jogos Alguns no futuro Serão apenas Xbox e PC Aí você vê as outras declarações aí O que isso me leva a crer? A gente sabe que a Microsoft adora chamar tudo de exclusivo, né? Ela é a empresa que marketeou aí jogos Como por exemplo Rise of Tomb Raider e PUBG Como sendo super full Extra Monster Exclusive Que jamais chegariam em outra parte Não sei o que Depois posteriormente A gente sabe que esses jogos Foram lançados no Playstation Inclusive com versões até melhores, né? Então o que eu imagino, galera? Eu imagino Que no futuro Possa ser Que determinados jogos Cheguem realmente Primeiro no Xbox e PC Posteriormente No Playstation E eu acho que talvez Alguns jogos A maioria, né? Porque se fosse o contrário Era o que eles teriam dito Eles não teriam dito Ah, alguns jogos Não, eles teriam dito A maioria dos jogos Serão apenas Xbox e PC Foi isso que o Phil Spencer disse? Não, não foi Porque ele disse Alguns jogos, né? Então, galera Eu acho que a maioria Os jogos grandes mesmo De peso As franquias que já são conhecidas Clássicas aí do Playstation Provavelmente Continuarão saindo Pelo menos isso é o que me leva a crer Nesse anúncio de hoje E analisando também Os anúncios passados Então eu quero saber de vocês Qual é a conclusão Que vocês tiraram hoje, né? Eu imagino isso aí E a conclusão que eu tiro É que com certeza Esse anúncio Saído diretamente Do meu amor Phil Spencer, cara Não foi O que vocês queriam ouvir Não é mesmo, Caxias? Vocês queriam ouvir outra coisa, né? Não é à toa Que vocês sumiram todos Da internet hoje Não estou vendo mais ninguém Falar de Bethesda E não sei o que hoje, né? Engraçado, galera Onde vocês estão, galera? Venham aqui comemorar Os superjogos da Bethesda Sumiram Me digam aí, galera Me digam aí O que vocês pensam A respeito disso aqui Se você gostou Deixa o like Compartilha Se inscreva Se você não gostou Deixa o dislike Deixa o choro Link do após Na descrição Se torne membro Entra no nosso grupo Do WhatsApp E etc É nóis Falou Fui Tchau 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 Tchau